Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha bem bacana sobre um produtinho da Seda. É esse aqui ó, esse condicionador. Eles lançaram juntamente com esse produto aí outros dois. Esse aqui que eu comprei, ele é pra hidratação máxima, tem de reconstrução máxima e nutrição máxima. Ainda não testei os outros dois. Quando vocês viram, eu utilizei bastante esse produto, tá? Tem só um restinho aqui no fundo. Então eu já aproveitei pra conversar com vocês sobre. Então eu utilizei ele bastante. O intuito que eu comprei ele, pessoal, foi porque eu realmente tava trabalhando. E o único horário que eu tinha tempo de louvar o cabelo era a noite. E às vezes eu não tinha tempo de ficar fazendo muitas máscaras, coisas do tipo, como eu fazia antes. Então eu procurei produtos que fossem acessíveis, né? E que tivessem um resultado realmente imediato, coisa de um minuto mesmo. Então eu decidi comprar ele pra testar. Então o que ele promete aqui? É uma fórmula extremamente hidratante, enriquecida com elastino hidrolisado. Em apenas um minuto, nosso super condicionador nutri hidrata fio no seu cabelo, deixando hidratado, macio, cheio de vida. Vou aproveitar também e já mostrar a consistência do produto pra vocês. Tá? Então ó, essa aqui é a consistência do produto. Tá vendo? Ó. Ele tem uma espalhabilidade legal. Ele é um produto, gente, que você sente... Ele é levinho, tá? Ele não é um condicionador, é super consistentão, aquele realmente duro. Não. Ele é cremoso, ele é até um pouquinho assim, oleosinho. Não muito, mas ele é um pouquinho oleoso. E ele tem um cheirinho gostoso, mas é um cheirinho mesmo de produto de cabelo, tá? Não tem um cheiro tão específico de algum produto. E o produto também não deixa cheiro no cabelo. Esse produto, ele realmente traz um resultado muito imediato. Então em segundos você consegue ver uma diferença bem legal do seu cabelo. Assim que você aplica no cabelo, o cabelo fica muito macio, é brilhoso. Você sente ali uma hidratação no cabelo. Essa hidratação, ela não é uma hidratação prolongada. Então ela não dura muitos dias no seu cabelo. Porque nas minhas pontas eu sentia que ele dava uma fechada legal ali naquelas pontas que ficavam um pouco mais abertas, né? É um produtinho que ele é liberado aí pra low pool. É, pra mim, na minha opinião, é que ele dá um resultado semelhante ao de máscara. Essas máscaras de manutenção. Ele durou pra mim em média, gente. Eu acho que mais de três meses. Então uma quantidade pequena do produto já fazia um efeito bem legal. Ele tem uma espalhabilidade bem bacana, tá? Você não precisa utilizar aí. É muito produto. Então você usando ali uma quantidade de uma moeda de um real ali, você já vê um resultado bem legal. Ele tem uma espalhabilidade bem bacana. Eu tô utilizando ele hoje, tá? Fiz uma finalização bem bacana. Mas aí, pra vocês verem, tá vendo? Parece que realmente eu fiz aí uma máscara no cabelo, tudo isso. E não. Só usei ele e fiz uma finalização. E o resultado é bonito, é legal. Realmente o cabelo fica macio. E o cabelo fica bem brilhoso. O movimento fica bem bonito. Eu gostei do produto. Eu achei diferente. O preço é acessível. Então, assim, foi um produto que realmente me conquistou. Tanto que eu quero testar os outros pra ver qual é o mais legal deles, qual que eu mais gosto. Prometo trazer pra vocês aí uma comparação entre os três, pra ver qual realmente vale mais a pena. Até o momento dos produtos desse tipo que eu testei, eu testei esse e o da Alce. E o da Alce é o meu favorito. Que é um condicionador deles de três minutos. E assim, é um resultado muito, muito, muito bom. Vou ver se eu consigo trazer uma resenha pra vocês também sobre ele. Mas esse aqui, ele realmente cumpre o que ele promete. Usei ele até realmente acabar quase. Só tem o restinho aqui no final. Que eu deixei pra fazer aí comparações entre os três pra vocês. Se vocês gostarem aí desse vídeo, deixem aqui nos comentários, me falando o que vocês acharam. Se vocês querem que eu continue trazendo resenhas rápidas, assim, de produtinhos bem legais mesmo pro dia a dia. Comentem aqui embaixo pra mim trazer pra vocês mais resenhas do tipo. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Lá eu sempre posto muita coisa. Alguns conteúdos, às vezes, não vêm pra cá. Às vezes, são bem mais específicos mesmo para o Instagram. Tá bom? Então não esquece de me seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest. Tá tudo aqui embaixo, tá? Cada plataforma aí tem um conteúdo diferente. Não deixa também de se inscrever aqui no canal, se você é novo por aqui. E também de ativar o sininho. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que precisa de um produto que seja rápido, eficaz. De um produtinho aí mesmo pro dia a dia. Então compartilha esse vídeo com ela. Talvez ela goste aí de conhecer esse produto. E quem sabe, acaba ajudando ela aí no dia a dia dela. Então é isso, pessoal. Super beijo. Até a próxima. Tchau.